As panquecas de banana da minha mãe são tão boas e não têm a ver com os ingredientes, têm a ver com a textura, é que ela em vez de centrifugar, que é como eu faço, ela esmaga tudo muito bem, esmagadinho, com um garfo e faz toda a diferença. Reparem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto